E aí galera, sejam bem-vindos ao vlog! Hoje a gente tem um vlog muito massa, os preparativos pro especial de Natal. Eu tô preparando um negócio muito legal que eu já vou explicar pra vocês. Mas antes eu queria mostrar que o chaveiro chegou muito top, ele tá qualidade 100% como sempre. Mas eu queria avisar pra vocês que essa promoção, a promoção da pré-venda, então 5 reais de desconto no chaveiro, ainda tá acontecendo, mas ela vai acabar rápido. Então entra lá no site, compra o seu, economiza 5 reais que vale a pena, você pode comprar um adesivo com esse dinheiro, você pode comprar 4 adesivos com esse dinheiro. Hoje tem muita coisa pra acontecer, eu vou buscar uma árvore de Natal que eu comprei pra fazer um negócio que os americanos sempre fazem, que eu achei sensacional. Eu já vou aproveitar e já vou trocar o antigo pelo novo, né galera? Pra você lembrar de seguir sempre em frente, mesmo nos piores dias, mesmo nos melhores dias. Eu ainda tenho uma prova de física que eu tenho que fazer daqui a pouco, então vocês vão me acompanhar em tudo isso. Fiquem ligados porque vai ser muito, mas muito top! É pipoteio! É mistura de pipoco com tiroteio! Duas horas depois... Acabei de sair da prova, eu acho que eu mandei bem. Tem outra coisa que eu queria falar pra vocês aqui no DS, é que a válvula termostática tá com problema, porque o antigo dono tava rodando com água. Quando eu tô parado, ele chega na temperatura ideal. E aí quando eu começo a andar, a temperatura começa a baixar, então o carro tá sempre andando frio, isso é muito ruim pro motor, desgasta as peças mais rápido. Então eu tô planejando em trocar isso num futuro breve, não sei se agora no final do ano ou no começo do ano que vem. Mas sério, eu tô muito animado pra esse especial de Natal. Eu acho que vai ficar muito massa. Tchau, tchau, tchau! Galera, a mulher acabou de ligar que ela tá pronta pra gente ir buscar árvore, só que ela mora na puta que pariu. Então eu tô passando pra abastecer e a gente vai direto pra lá. Cheguei. Tá escuro. Se eu não voltar, o dever de editar esse vídeo é do Léo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Valeu, obrigado. Obrigado, eu, Pia. Obrigado. Galera, a árvore é perfeita. A compra foi um sucesso. Amanhã eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar no teto do carro. Dia 2, acabei de subir a árvore aqui pra cima. Eu só joguei ela no chão e eu entortei um pouco os galhos que estão na parte de baixo pro lado. Pra ela ficar mais cheinha na parte de cima, né? Que é uma parte onde todo mundo vai ver. Ela já veio com essas pinhas. Eu achei bem legal. Eu acho que eu vou deixar. Aí o nosso dever de hoje é colocar as luzes e colocar os enfeites nela pra já deixar ela pronta pra gente pendurar no teto. E eu ainda tenho que pensar numa solução pra como ligar essas lâmpadas de Natal com o carro andando. Eu acho que eu vou ter que comprar um daqueles transformadores que transformam 12 volts em 110 pra gente conseguir ligar. Os enfeites que a gente vai usar vão ser esses aqui, que são os que eu tenho aqui em casa. As bolas clássicas vermelhas, eu só tenho algumas. Eu queria fazer inicialmente só com essas bolas vermelhas clássicas, mas eu não tenho muitas, então não ia ficar tão legal. A ideia é realmente fazer uma árvore de Natal no teto do carro. Eu tô um pouco preocupado com a parte dos riscos, então eu separei duas toalhas pretas porque o teto do carro é preto. Então se a toalha for da mesma cor, ela não vai aparecer tanto. Eu acho que duas toalhas, essa daqui não é muito grande, essa daqui também não. Mas eu acho que se eu colocar uma assim e uma assim, vai dar tranquilo. Eu não quero riscar o teto do carro porque o teto preto risca muito, galera. Tem um monte de luz aqui, são duas uma na outra. O único problema é que elas são brancas. Mas é o que a gente tem, vamos ter que trabalhar com isso. E eu queria agradecer a Júlia por ter emprestado essas luzesinhas. Porque inicialmente eu não ia comprar aquele adaptador 12 volts pra tomada. Todo mundo aqui tá meio apertado no Natal, todo mundo sabe como é que é. Eu vou colocar um panfletinho no painel pra gente fazer uma propaganda quando a gente tiver estacionado alguma coisa. Aí eu vou enrolar essas aqui e aí eu vou deixar ligado pra galera, pra chamar atenção, pra galera se inscrever no canal. Acho que vai ficar muito massa. O conjunto em geral vai ficar muito top. Ele não tá entendendo nada do que tá acontecendo, tá até escondido atrás das almofadas do sofá. Um arbusto gigante no meio da sala. Aí agora eu fiz um chuncho. Porque isso aqui, essa junção da parte de baixo com a parte de cima, ficava saindo o tempo todo. Aí eu amarrei uma corda aqui bem forte pra não sair. Porque se não, toda vez que a gente freasse o carro, a gente ia tirar um pedaço da árvore pra frente. Mas agora tá tudo certo. Agora a gente pode começar com os enfeitos e com a luz. Eu e o Léo, a gente tá com uma ideia especial mesmo pra esse vídeo. A gente quer fazer uma super produção. Então a gente vai fazer um negócio muito profissional. E aí no próximo vídeo a gente tem que preparar o carro pra ele receber a árvore, lavar, encerar, fazer tudo. Ele tem que ficar perfeito. A gente ainda vai tirar o envelopamento do paralama, pra ele poder sair bonito nas fotos. Então tem muita coisa pra ser feita ainda antes do Natal. Eu peço desculpa pelas últimas semanas sem vídeo. A faculdade tem tomado muito tempo mesmo. Às vezes conciliar os vídeos com a faculdade é muito difícil. Porque eu gosto muito de fazer esses vídeos. Então quando eu começo, eu fico num mindset de fazer eles. Eu não consigo parar de pensar nisso. E aí eu me distraio da faculdade. Num momento que eu realmente preciso estar focado, preciso estudar, preciso fazer. Eu preciso ser eficiente. Então eu deixei o vídeo de lado por duas semanas. Espero que vocês não tenham sentido muita falta. Cara, quando eu fico uma semana sem fazer vídeo, já começa a coçar. Já começa um negócio. É oficial. Temos uma árvore de Natal pra pôr no teto do DS. Nossa, galera, ficou muito top. Agora o que a gente tem que fazer é ir lá embaixo. É ver se essas toalhas conseguem cobrir o teto inteiro do carro. Vamos levar a árvore lá, ver como é que fica. E aí vamos deixar lá embaixo. Pronta pra ação. Eu vou pesar disso, querido. Eu sei que tá muito bom, muito gostoso. Tadinha. Vamos ver se isso aqui cabe. Aqui o bicho. Eu vou lá pegar a árvore. Aqui o bicho. Galera, ficou perfeito. Eu realmente preciso dar uma ajeitada nas luzes. Mas olha de frente que engraçado que fica. Parece que tem um arbusto em cima do carro. Então, galera, se vocês tiverem alguma ideia pra gente colocar no DS também, manda nos comentários. Ainda tem tempo pra eu arranjar qualquer coisa. Se eu achar a ideia bem boa, a gente vai fazer aqui no carro pra deixar o especial de Natal ainda mais especial. Mas eu acho que ficou muito bom, sério. Eu acho que ficou sensacional. E a noite ainda vai ficar muito massa. Então por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele foi um pouquinho rápido, um pouquinho cortado. Mas é porque eu tô realmente muito ocupado com a faculdade. Mas espero que vocês tenham gostado mesmo assim. E lembrem-se, principalmente no Natal, você tem que deixar os problemas de lado. E você tem que lembrar de seguir sempre em frente. E você tem que lembrar de seguir sempre em frente.